Olha o tumulto! Olha o tumulto! Rapaziada do céu, mano! Olha esse bagulho na fixa, filho! Ai, ligou bonito! Olha esse bagulho na fixa, tio! Uhul! Levantou as rodas? Ah, não, véi! Cê tá doido, filho! Não! Vem! Amigo! Fala um pouquinho pra galera! É fixa mesmo? Que louco que é, senão você já tinha erguido, né? Pelo amor de Deus, velho! Que que é isso, mano? Tá trabalhando agora, velho! Tá trabalhando! Rapaziada do céu, mano! Vou juntar geral, filho! Geral que não vai se enroscar! Olha o tamanho disso! E o cara encosta no chão, velho! Aí! Nossa senhora, rapaziada! Olha o tumulto aí do pessoal! Você acha que para o trânsito ou não para? Olha! Chama, filho! Olha a paratosa, turbão aí! Chama! Rapaziada, olha isso daqui, mano! Pode deixar aí que aí vai ficar! Olha! Olha, mano! Pode deixar aí que aí que vai ficar! Minha nossa senhora! Você tá doido, parceiro! Você tá doido! Esse cara é maluco! Maluco! Quando eu falo que é maluco, é maluco! Olha esse engate encostado no chão! Se liga no engate encostado no chão! A morte é brabo! É brabo! Brabo! Fique sim a mansa, rapaziada! Mansa! Mas mansa! Quero ver como é que vai sair isso daí, rapaz! Você é louco! Vamos ver se sai agora, hein! Quero ver! Vai! Cadê os homens que só ficam olhando? Vai ajudar seus puleiros! Tem um monte de homens aí que só ficam olhando! Isso aí não vai sair, não! É! Você fica acenando aí e não ajuda, né? Por que você não ajuda empurrar? Não, tá ligado! Você tá doido! Olha o carro de baiana! Olha os gandulas! Olha quem tá presente com nós! Dieguinha essa aí, ó! A filmagem tá filmada! A filmagem tá filmagem! Chama, filho! Rapaziada, isso aí não vai sair daí não, viu! Não vai! Agora a saga continua, hein! Chamou um assaveiro pra guinchar a maloca e monstra! Agora eu quero ver se sai, filho! Vai! Hã? Vai! 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 Vai que tá saindo! Cê tá doido? Vai, filho! Agora vai! Ah, sacanagem! Olha a altura disso daí, filho! Cê tá doido! Cê tá doido! Isso aí não é uma maroca! É uma assaveiro cross, mano! Olha lá o aplique da assaveiro cross encostado no chão lá! Para com isso daí, rapaz! Os caras falam que eu sou louco andar com o Santana abaixo! Ah, ô louco, velho! Pregado, tio! Fixa! Aonde já viu isso? Ó! Capa do vídeo, hein! Ó o escribo lá! Cê tá doido! Fica lá! Um escribo já foi pro saco, ó! É o preço da pizza, velho! Não tem jeito! Aqui, ó! É o preço da pizza! É o preço da pizza, velho! Não tem jeito! Nós cês tá ligado que é fixa no sangue também, né? É o preço tá fixo, ó! Chamar essa Verona pra tirar, ó! Ó! Você é o proprietário? É! Você é doido! Tá filmado, hein! Segue lá no canal do Gennaro lá que vai tá filmado isso daqui, viu! O trabalho que cê deu, velho! Mas e aí? Como é que foi pra preparar um bagulho desse? É difícil? Falaram pra mim que a Amarok automática é mais difícil! É mais difícil do que a manual pra preparar? Como é que funciona? Bastante trabalho! Não sabe o que foi feito? Ah! Tem bastante coisa, né? Ah! Eu imagino! Foi feita as quatro caixas de roda? Quatro caixas! Teve que fazer lá a parte do... Do... Como é que chama? Isso! É igual a S10, então! Bastante coisa! Levantaram o caçamba, levantaram o estribo também, tudo! Motor! Bastante trampa! Pois é! Aí rapaziada! Conversando com o dono da Amarok fixa! É muito serviço, né? Você não consegue nem falar, mas olha! Top demais! Top demais! Mas os cara é doido, né? É doido! Chama! Margininho! Qual que é a sua opinião? A minha opinião? É! O cara é doido! Os cara fala que nós é doido andar com o carro baixo do jeito que nós anda! Uma caminhonete tio! Olha o bagulho! Turbona! Interculada! Sem entender nada! Será que ele quer ser meu amigo? Eu preciso de um amigo rico! É! Igual o D2M? Eu também preciso de um amigo rico! Olha aí! Aí não tem jeito, né rapaziada? Pagulha interculada! Turbana! Cê tá doido! E nego chorando pra baixar a carro de 15 mil! Toma! Chupa! Rapaziada ó! Tá seguindo o nosso canal aqui agora! Tá acompanhando o evento! Tá começando agora também, né? A gente também tá começando agora! Tem que ter muita força de vontade parça! Porque o YouTube não é difícil! Não é assim como todo mundo imagina, tá ligado? Mas fala seu canal e pessoal seguir aí ó! O canal LookBRTV! Passa lá mano! O canalzinho que começa agora! Tá! LookBRTV! Eu vou colocar aqui então no vídeo aqui ó! Vai tá passando pra vocês na tela aí ó! Chama ó! Segue lá! Parça! Eu gosto muito da pessoa que tipo... Sabe! Investe e tal! É assim como eu tô investindo! Eu sou pequeno também! Mas um dia a gente vai crescer fi! Igual todo mundo! É nóis! Chama ó! Segue lá hein rapaziada! Tamo junto! Olha quem chegou aí no rolê! Castellani filho! Chegamos! Chama! Aí ó! Mãozinho hein velho! Primeira vez que eu tô vendo de perto aqui hein! Pancano! É! É! Isso aí filho! Aí rapaziada! Castellani chegou filho! Bonitinho o carrinho né mano! Diferenciado velho! Cê tá maluco! Cê acha que os cara tá bruto ou não tá filho? Chama! Olha rapaziada! Goleta pregado tio! Olha o para-choque! Costado no chão! Mano! Vou falar uma verdade pra vocês agora! Falando em carro pregado! A gente tem um Santana 86 também! Fixa! Pregado parça! Pregado! Eu falo pra vocês! Eu tô com saudade dessa vida! Desse sofrimento! Porque quem anda nessa altura sabe que é um sofrimento! Né parça! Não é todo mundo que tem a mesma disposição! A mesma... Sabe? Mesma coisa pra você andar! Ficado? Calma! Tem a mesma posição pra andar! Ou a mesma coragem! Eu acho que na verdade não é nem disposição! É a mesma coragem! A coragem vai ser muito grande andar assim! Ih! Eu tô com saudade do Santanão! E parça! Desparatizona também! Me deixou chateado! Mas vai voltar com força! Aguarde! Aguarde! 2020 é nóis! Tchau!